Música Nós conhecemos Maria pela Sagrada Escritura, assim como conhecemos Jesus pela Sagrada Escritura. Então hoje nós queremos abordar esse tema Maria na Sagrada Escritura para observar o que é que Deus preparou para o coração dela e o que é que preparou para a humanidade através dela. Nós temos várias citações da Sagrada Escritura que trazem o nome de Maria no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a ideia de como Deus pensou a salvação do mundo prometendo vir uma mulher. Então hoje o que nós estamos pretendendo é justamente procurar na Sagrada Escritura as correspondências a respeito de Nossa Senhora, a sua missão, a sua participação no plano de salvação. Nós devemos conhecer bem quem é Maria para apresentar aos nossos irmãos, sejam da nossa fé, sejam de outros segmentos, sejam até pessoas que não acreditam, apresentar a maravilha de Deus acontecendo na ternura do coração de Maria. Maria é como que é a ternura de Deus presente na humanidade. Então nós precisamos de fato aprofundar, como católicos aprofundar o nosso conhecimento sobre Maria e para ajudar a todos aqueles que ainda não encontraram esta verdade para que possam encontrar serenamente. Com muita alegria nós estamos aqui para a segunda catequese marial que será dada pelo nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, dentro do Impreve. É com alegria que estamos percebendo o interesse das pessoas por este assunto que é tão importante para nós. Maria, Mãe de Deus e Nossa, neste ano mariano. Nós queremos aprofundar no conhecimento sobre a importância de Maria para todos nós, para a igreja, para a história da salvação. E é um interesse muito grande das pessoas para conhecerem melhor Maria na Bíblia, na tradição da igreja, no magistério, na catequese. Nós temos muitos catequistas fazendo o curso para que possam depois repassar para os catequizandos. Tivemos um dia com os catequizandos e hoje as crianças e adolescentes não estarão, mas catequistas estarão. Para que possam assim trabalhar cada vez melhor sobre Maria. Que Maria Santíssima abençoe a todos nós, hoje e sempre, abençoe a todos vocês que nos assistem. Obrigado.